Oi gente, tudo bom? Eu sou a Patrícia e no vídeo de hoje eu tô começando aqui dirigindo. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu tô aqui na região de montanhas. Que eu tô indo pra uma cidadezinha chamada Wainsborough, aqui na Virgínia. E depois eu vou em Stenna, que é outra cidadezinha aqui da Virgínia, na parte aqui das montanhas. E eu trouxe vocês comigo pra mostrar um pouquinho aqui da paisagem aqui dessas cidadezinhas que ficam nas montanhas. É cerca de 40 minutos da minha casa, Wainsborough. E é uma cidade muito linda, uma cidade pequena, muito linda. Então aqui, continuando o nosso caminho aqui pra Wainsborough. Olha aqui na placa. Então a gente tá indo pra lá. Como eu falei pra vocês, é uma cidadezinha bem pequena. Mas tem tudo, porque as cidades, mesmo as cidades pequenas aqui da Virgínia, elas têm tudo. Elas têm lojas, supermercados, tem Walmart, claro. Tem cinemas, tem tudo que vocês possam imaginar. E... Daqui a pouquinho, quando a gente chegar lá, eu vou mostrar pra vocês. Na volta também. Quando for na volta, eu vou parar em umas paradas, assim, próprias pra tirar foto. Que tem aqui do outro lado. Não sei se vocês vão conseguir ver. E aí, eu vou parar só na volta. Que é, assim, bom pra pessoa tirar foto. E eu vou parar pra mostrar pra vocês o cenário. Que dá pra ver todas as montanhas. E agora a gente ainda tá indo. Como eu falei, uns 40 minutos da minha casa. E daqui a uns... Cerca de 5 minutinhas a gente deve estar chegando. Tentando, né? Mostrar um pouquinho aqui do cenário da Virgínia. É... Sempre uma... Essas cidadezinhas aqui próximas de casa. Ainda não mostrei Charlottesville bem. Porque no dia que eu ia mostrar, começou a chover muito. Hoje quase que eu não vinha. Porque começou a chover bastante. Depois parou. Olha a paisagem lá, gente. Não sei se vai dar pra vocês verem. Olha a paisagem lá, gente. Olha lá a paisagem. Aqui no inverno é meio complicadinho às vezes de vir. Porque... É... Pra cá fica mais frio, né? Do que pra lá pra onde eu moro. Porque é mais alto, né? E às vezes também quando neva é... Não é muito assim... É um pouquinho perigoso dirigir pra cá. Talvez... Principalmente pra quem não tá acostumado tanto com dirigir com neve ainda, como eu. Então eu não venho tanto no inverno pra cá. Eu venho quando faz uma... Digamos assim, um tempo melhor. Assim, aqueles dias que estão frios, mas não tem neve. Aí eu venho. Mas mesmo assim, naqueles dias muito frios, eu não venho. Porque pra cá eu sei que vai estar mais frio. Bom, gente. Já estamos aqui em Wainsborough. Aqui do lado a gente tá passando McDonald's. Aqui é um centro com várias lojinhas e restaurante. Tem o Chick-fil-A do outro lado. E aqui tem Target. Tem Bad Bath & Beyond. São todas as lojas, assim... Cadeiras de lojas muito conhecidas aqui nos Estados Unidos. Tem a Ross. Que eu vim aqui pra ver umas coisinhas na Ross. E tem um monte de lojas. Vocês conseguem ver assim? Depois eu posso mostrar com mais calma. Olha ali a Ross. E vou aqui ver algumas coisinhas rápidas. Se tiver alguma coisa que eu acho que vale a pena, que seja interessante, com preço bom, aí eu filmo pra vocês aí na Ross. Que eu só vim aqui realmente rapidinho ver alguma coisa. Tá? Bom, gente. Tô aqui no estacionamento da Ross. Eu já saí da loja. Eu não filmei nada lá dentro porque tá bem desfalcada ainda a loja. Não tem, assim... Muitas prateleiras vazias. Tem algumas coisas que eu vim procurar realmente eu não achei. Então, não achei que valesse a pena. Não tinha também muita coisa em promoção porque as coisas em promoção, a maioria delas voou, né? Quando a loja abriu, acabou. E aí, então, assim, não tinha nada de interessante pra eu realmente filmar pra vocês. E agora, como eu falei, a gente tá aqui em Wainsborough, Virgínia, né? Uma cidade aqui da Virgínia. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui da cidade. E daqui eu já vou pra Stanton. Que eu vou almoçar no Red Lobster lá de Stanton. Que é uma outra cidade que fica uns 15, 20 minutos daqui de Wainsborough. É tudo aqui pelas montanhas. E eu vou mostrar um pouquinho agora pra vocês de Wainsborough. antes de eu ir pra Stanton. Então, só um pouquinho aqui da cidade. Bom, aqui como vocês podem ver, eu tô parada no sinal. E, assim, é uma cidade que é uma cidade muito agradável. Tem um clima, mesmo no verão, tá quente pra caramba hoje. Mas, assim, aqui é um pouquinho menos quente do que pra lá, pra perto de casa. Uma diferença de uns 3 graus, assim, de lá da minha casa pra cá. Porque, como eu falei, a gente tá aqui pelas montanhas. Mas é um pouquinho mais ameno o clima. Aí, como vocês podem ver ali no fundo, a paisagem das montanhas ao fundo, na cidade toda, né? É o que eu acho muito bacana, muito bonito, né? E, como eu falei, na volta eu vou parar num ponto que tem na estrada própria pra pessoa tirar foto. Que dá pra ver uma boa parte da vista das montanhas. E eu vou parar lá pra filmar pra vocês. E aí vocês têm uma ideia, assim, da vista. É bem bacana. Não sei se vocês estão conseguindo ver ali no fundo. Vista das montanhas. Em toda essa parte daqui. Bem bacana. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem o KFC. Que é uma rede conhecida aqui, que vende franco frito. Tem Applebee's ali atrás. Tem Panera Bread. Tem em todos os restaurantes que vocês podem imaginar nessas cidadinhas pequenas. Toda a infraestrutura necessária pra pessoa morar confortável. Ó, Starbucks. Aqui a placa, a plaquinha. Wainsborough, Virgínia. E vou dobrar aqui. Aqui, como vocês podem ver, aqui na frente é a placa do Walmart. Dobrando aqui pra direita é o Walmart. Esses carros estão saindo de lá do Walmart. Tem tudo, gente. Tem tudo que vocês podem imaginar. Aqui é o Goodwill. A gente continua aqui em Wainsborough. E agora eu vou pegar o caminho pra ir pra Estampo. Que é a outra cidade que fica a uns 20 minutos daqui. Aqui o Applebee's. Que é uma cadeia também de restaurante conhecida aqui nos Estados Unidos. Bom, acabamos de chegar aqui em Estampo. Gente, tô aqui no sinal. E vou dobrar aqui porque eu vou parar pra almoçar. Vou almoçar no Red Lobster. Como eu falei, todos esses restaurantes tem pra cá. E eu adoro comer no Red Lobster. Então, vamos lá. Já é hora do almoço. Vai dar uma hora da tarde. Aí, é... Sempre olhem a paisagem ao fundo, que é das montanhas. Que é por isso que eu tô mostrando pra vocês. Que tem esse diferencial pra cá pra cima. Aqui tem Applebee's de novo. Aquele restaurante que eu falei pra vocês que é conhecido. Aqui o Red Lobster. Aqui dá uma loja. Enfim. Tem tudo, né? Olha, a JC Penning, que é uma loja de departamentos, tá fechando aqui. Quando é assim, é bom de ver as promoções. Porque eles dão coisa quase de graça quando a loja tá fechando. Vou dar uma olhadinha depois. Ó, a loja inteira com 60 por... Vou já olhar depois do almoço. E aqui cheguei no Red Lobster. Agora eu vou estacionar, gente, pra almoçar. Oi, gente. Só pra falar pra vocês que eu já acabei meu almoço. Mas eu só tô filmando aqui. Tem muita gente no restaurante. Estão meio ruim de filmar. Mas eu vou mostrar pra vocês que especificamente hoje eu pedi sobremesa. Que não é uma coisa que eu peço sempre. Mas eu vou mostrar pra vocês a sobremesa preferida aqui do Red Lobster. Olha isso aqui, gente. Se você estiver aqui nos Estados Unidos, não perde. Se você vier ao Red Lobster, peça esse bolo. Eles chamam de Chocolate Wave. Com sorvete e chantilly. Gente, esse bolo é divino, divino. Aí tanto que os pãezinhos eu pedi pra ela, eu vou levar. E uma parte disso aqui, com certeza, eu não vou conseguir comer tudo e vou levar pra casa. Mas isso aqui é divino. Não percam. Se vocês vierem aqui no Red Lobster, vale muito a pena. Bom, gente, tô aqui no estacionamento da TJ Maxx. E como vocês podem ver aqui em Stempo, que é a cidade depois de Wainsborough, que foi onde eu almocei no Red Lobster. Eu saí do restaurante e vim agora aqui. E vocês podem ver ao fundo só paisagem de montanha, né? Que é onde a gente tá em Stempo. É um pouco ainda depois de Wainsborough. Então eu acho isso muito bacana aqui. Você tem toda essa paisagem aqui. E como eu falei, mesmo estando no calor, hoje tá bem quente. Mas assim, mesmo assim, aqui tem mais vento, é mais ventilado. Porque a gente tá na montanha, é mais fresquinho. Vocês conseguem ver por aquelas bandeiras ali, no restaurante italiano, como é ventilado. Então, aqui tem o Food Lion ali atrás, que é um supermercado. Aqui nos Estados Unidos, aqui tem a TJ Maxx. E tem algumas outras lojinhas por aqui. Olha aqui, gente. Parei aqui na parada aqui da estrada, na volta que eu falei pra vocês. Que é justamente onde tem essa vista aqui, que as pessoas param pra tirar foto. E tem a vista das montanhas tudinho aqui. Essa parte que eu vi aqui é de Wainsborough, Stanton. Ainda tem uma parte ali embaixo que também as pessoas podem ir ali embaixo olhar. Mas eu parei que a estrada que eu tô voltando pra casa é essa daqui. Aí é bem bacana. Só tá chubiscando um pouquinho. Deu uma chuva, assim, forte. Aí eu digo, ah não, não vou conseguir parar. Mas até que deu pra parar só pra vocês verem aqui rapidinho como é a vista das montanhas. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vim aqui nas montanhas, né? Nas cidades de Wainsborough e Stanton, aqui na Virgínia. Cerca de 40 minutos, mais ou menos, da minha casa. E eu mostrei pra vocês um pouquinho dessa cidade. Mostrei um pouquinho do que tem. Elas são cidades pequenas, mas tem tudo. E agora na volta eu parei aqui na estrada e mostrei pra vocês a vista por cima das montanhas, como é bonita, né? E é isso. Se você gostou do vídeo, já dá um like. Compartilha com quem você quiser. Se você não for inscrito no canal e quiser sempre saber mais sobre o estado da Virgínia aqui nos Estados Unidos, é só se inscrever. E eu vou sempre tentar trazer filmagens, vídeos de cidades aqui da Virgínia próximas à minha casa. Eu moro próximo a Charlottesville, mas ainda não assim fiz um vídeo da cidade, porque sempre caia de cair uma chuva torrencial e não dá pra fazer. Então hoje caiu uma chuva torrencial ainda agora, então eu pensei que eu nem fosse conseguir parar aqui na estrada e mostrar pra vocês a vista. Mas melhorou um pouco, só tá chuviscando e eu consegui parar só pra mostrar pra vocês rapidinho a vista por cima. E é isso, muito obrigada por assistir e até a próxima, gente. Tchau!